O Colégio São Luís recebeu uma certificação para ser um centro aplicador do TOEFL, isso aconteceu em junho. É o principal teste de inglês, de proficiência da língua inglesa, é o maior aceito por mais de 9 mil instituições do mundo inteiro. E é um teste mandatório para quem quer estudar no exterior, seja fazer faculdade, pós-graduação, especialização, doutorado. Esse projeto foi longo, demorou mais ou menos um ano, a gente esteve em contato com o centro, mesmo a instituição que fica nos Estados Unidos, que é o Educational Testing Service, e aí a gente trabalhou em conjunto para conseguir essa certificação. E o Colégio São Luís achou importante isso porque mostra mais uma vez o posicionamento do colégio, de estar sempre antenado. É um colégio tradicional, mas moderno, ao mesmo tempo, oferecendo novos serviços para os alunos, que inclusive não é só, além dos alunos, os pais, familiares, irmãos, primos e até candidatos de outras escolas podem vir prestar o TOEFL aqui no São Luís. O candidato, ele faz a inscrição diretamente no site do Educational Testing Service, tá? Então o endereço é www.ets.org.toefl. Ele vai nesse link, se inscreve lá, cadastra, se inscreve, faz o pagamento via cartão, ele escolhe diretamente para o centro do ITS, tá? E lá ele vai escolher aplicar o teste aqui no Colégio São Luís. O primeiro teste aconteceu em agosto e a gente recebeu gente do Brasil inteiro. O valor do teste são 215 dólares. As datas lá também estão divulgadas, as datas do teste, porque é sempre aos sábados aqui no São Luís, mas lá vão divulgar quais sábados estarão. Inclusive no nosso site também consegue consultar as datas que a gente vai prestar o TOEFL. Música Música Música